Aqui eu vou mudar novamente, mas eu quero o resumo em inglês, né, né, eu quero o resumo em, deixa eu pegar aqui, ó. Um momento, um problema técnico aqui, ó, deixa eu tomar contato no meu teclado. Ah tá, tô colocando no lugar errado, né, aqui é número, né, vamos colocar aqui que eu quero 150 palavras, né, 150 palavras, porque eu tava tentando colocar palavras na caixinha de números, você não vai conseguir, entendeu, aqui é só números, você tá colocando palavras aqui, não aceita. Vamos pedir ele o resumo em inglês, né, mas eu acho que com o chat tibetê, acho que você pode pedir até, sei lá, japonês, chat tibetê, ele tem essa, são 150 palavras, né, vou pegar o mesmo, né, vou pegar o mesmo, são 150 palavras, vou pegar o mesmo, né, 150 palavras, vou pedir pra ele fazer, né. E vamos ver o que vai arrumar, né, vamos ver o que ele vai fazer, eu já fiz alguns testes anteriormente, e geralmente funcionou, né, lembrando que pode saber se tem algum problema, pode apertar F12, né, no futuro eu vou ver se eu conserto isso, não, ele voltou, tá vendo, não deu erro dessa vez, não deu erro, né. Tá vendo aqui, ele colocou essa marquinha aqui, eu já tentei fazer, como um estocástico, nem sei se vai conseguir ter o mesmo resultado, mas é só remover as marcas, né, vamos só fazer um teste, nós colocamos 150 palavras, né, depois eu vou fazer o teste, eu acho que tem mais de 150 palavras aqui, né, vamos ver. Eu acho que tem mais de 150 palavras aqui, né, vou colocar no Word, eu acho que tem mais de 150 palavras. Tá vendo, é 193 palavras, tá vendo, ele foi um pouco acima de 150, né, o XABT, ele também dá uma crítica que o pessoal tem feito, é verdade, ele não sabe contar muito bem, né, é uma instituição super avançada, né, então, é, 105, mas algumas vezes ele acertou, algumas vezes que eu pedi ele, ele acertou. Então, olha só o que ele agora ficou, The Asian population, the global tech, and it does alpha, they also conduct the four experiments, né, que já dividiu, lembra que ele tá dividindo esse formato aqui, ó, introduction, métodos, resultados e discussões, que é um padrão internacional, né. Inclusive muitas críticas, muitas críticas aos autores brasileiros, né, que eu tenho ouvido, né, eu tenho ouvido muitas críticas sobre autores brasileiros, e muitas críticas que eles fazem é que o brasileiro realmente tende a não, ele tende a não enriquecer muito essa parte de discussão, né, que é uma parte muito importante, se fala que o autor brasileiro tende a falar muito na introdução, né, eu já vi uma dessas críticas, né, e quando eu fui estudar fora, observei que realmente muitos autores não fazem muito essa introdução, eles vão bem curtas, mas a parte, né, se observar que aqui no XABT, ele até fez realmente uma introdução bem melhor, porque a discussão, é, é, tá vendo aqui, ó, vamos ver o resultado, Ah, legal, né, claro, lembrando que ele tá fazendo o que você pediu pra ele fazer, né, se você não passar pra ele, se você não passar pra ele informação boa lá na entrada, né, gabo de in, gabo de alto, né, gabo de in, gabo de alto, né, lixo que entra, lixo que sai, se você não colocar informação suficiente na entrada, ele não tem como fazer muito, porque ele foi, eu orientei o XABT a, a não usar, pelo menos eu, é, tentei orientar pra ele não usar o próprio conhecimento, né, ele usar o que você passou, então, é, tudo isso aqui tá lá, uma coisa bem interessante de lembrar é que, é, quando você for fazer o resumo em outras línguas, né, se for fazer o resumo, por exemplo, em outras línguas, você não precisa fazer o resumo necessariamente com tradução, você pode fazer, eu já fiz muitas vezes, né, quando eu escrevi meus resumos, meus resumos eram independentes, né, eu nunca fiz um resumo com tradução, eu sempre escrevi o resumo em português, depois escrevi o resumo em inglês e, às vezes, resumo em espanhol, porque alguns pedem resumo em espanhol, mas eu nunca traduzi ao pé da letra, então, eu nunca me preocupei em que o conteúdo do resumo em português fosse igual ao conteúdo em inglês, não existe essa obrigação, ninguém faz caraclacha, 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 você pode fazer, eu tô querendo dizer o seguinte, que, é, você pode entrar aqui, na verdade, o mesmo, a mesma entrada e pedir um resumo em português e um resumo em inglês, né, você pode pedir os dois, né, e se você quiser, por exemplo, pedir, talvez, por exemplo, é, um, por exemplo, é, espanhol, né, eu já vi algumas revistas que pedem, né, através de um espanhol, né, eu não tenho um espanhol muito fluente, então, é, lembrando que você tem que salvar isso, né, porque, no futuro, talvez, eu vou pedir pra, vou colocar a opção pra vocês salvarem, pra vocês salvarem o, pra vocês salvarem, né, ah, ah, mas eu não sei também aqui, deu um resumo em espanhol, né, a literatura, enquanto, experimento, na média, não, não, estrode mostra, eu não sei até que ponto, né, é, sei que tá bom em espanhol, mas o chat instrumento é super avançado em usar linguagens, né, então, eu confiaria, talvez, né, talvez eu pedir, no passado, quando eu tinha que fazer resumo em espanhol, eu usava o Google Translator, que usa a mesma tecnologia do chat, a tecnologia que nasceu, que nasceu, deu um lixo, xaxabetei a mesma tecnologia que está por trás do Google Translator que deu para fazer a revolução do Google Translator então às vezes eu fazia o Google Translator e pedia algum amigo que é espanhol para poder dar uma pincelada final, se você estiver inseguro mas é, porque eu não sou fluente em espanhol, é a ponto de saber gramática né, mas eu talvez confiaria em fazer alguns retóxicos finais, então a gente fez um resumo em português a gente fez um resumo em inglês, a gente fez um resumo em espanhol, mas lembrando o seguinte que até onde eu saí não tem nenhuma obrigação de que os resumos sejam iguais o que é o seguinte, que você pode dar três entradas fazer três chamadas com a mesma entrada você tem a mesma entrada aqui e pede um resumo talvez no futuro eu vou dar para fazer opções de apelir os três uma vez só mas no momento você tem que fazer as três chamadas lembrando o seguinte, que eu estou trabalhando para consertar isso, mas se você dar F12 e aparecer, está vendo esse negócio vermelho aqui, aqui não apareceu nesse caso deu certo mas às vezes vai ficar vermelho aqui só se for dar F12 no console aqui, nessa via de console você ficar vermelho é porque a promessa aquele papo desenvolvedor a promessa não voltou talvez eu ache qual é o problema então, acho que no geral é isso para resumir a história essa ferramenta ela vai te ajudar a desenvolver o resumo do seu artigo científico que você for publicar em uma revista você pode pedir o resumo em mais de uma língua e basicamente você pode entrar um texto que não tenha muita sequência você pode colocar pedaços o que vier na sua cabeça e você constrói esse resumo ele vai colocar esse resumo para você no formato internacional chamado de introdução método resultado e discussões que é um padrão internacional acho que no mais é isso pessoal e como sempre estou à disposição abração a todos e até mais tchau Legenda Adriana Zanotto